Olá amigos, estamos trazendo para vocês hoje um curso para você aprender a trabalhar com os registros de memória do seu teclado. Esse curso, a gente ensina como você gravar passo a passo e também você vai estar recebendo 50 bancos de memória, 50 bancos prontos. Prontos, criados do número 1 ao 50 para você gravar os seus timbres, os seus ritmos de sua preferência. Os timbres não estão gravados já nesses bancos, mas a gente vai ensinar você a gravar. Eu decidi não gravar porque isso varia muito de cada pessoa. Tem pessoa que gosta de um estilo, de um outro estilo, de sons diferentes. Então, cada um tem que aprender a gravar o que ele acha melhor. O volume da forma melhor, cada um tem um jeito. E até porque, devido a cada modelo de teclado, os timbres são diferentes. Aí não ia dar certo. Então, esse curso vem explicando como você instalar no seu teclado esses 50 bancos de memória e como você gravar cada um deles separadamente e como salvar. Porque eu percebo que muita gente tem dificuldade nessa questão aí dos bancos de memória. Eu até tenho alguns vídeos gratuitos que a gente postou sobre os registros de memória, mas sempre fica aquela dúvida. Então, a gente criou esse curso, onde você vai estar recebendo o curso com a videoaula mostrando como você passar do pendrive esses registros para a memória do teclado ou se você receber por e-mail, você pode baixar do e-mail e estar instalando no teclado. E depois, como gravar cada timbre no seu registro de memória e salvar de uma vez por todas para não ter mais problema. Você sabe que os teclados, eles... Esses teclados... A linha SX, a linha 70, 75 ou até os mais antigos da linha S700, 900, esses modelos assim, da linha 50. Esses modelos de teclado, eles vêm com os bancos ali, vem a parte dos bancos ali, dos registros, mas não vem os bancos pronto. Então, você tem que criar esses bancos, né? E para que você não precise estar criando esses bancos e às vezes você não sabe como fazer, a gente vai já te entregar esses bancos pronto. Então, é só você gravar em cima deles, né? Porque, teoricamente, a gente vê aquela lista ali com oito registros, você grava oito timbres. Mas, além desse... Você gravou uma vez que você gravou oito, você pode ir para o banco dois e gravar mais oito, para o banco três e gravar mais oito. E assim vai indo. Vai ir para vários bancos, né? Vai gravando e vai enchendo aquilo ali. Você não necessariamente precisa passar os 50 bancos para a memória. Se você quiser só 10, Ah, eu só quero 10. Tá bom para mim? Beleza. Você vai passar só 10. Quiser passar todos, não tem problema. Vai passar todos eles. Mesmo que você não use todos, né? Também não tem problema. O importante é que você consiga se entender naquilo que você está fazendo. Então, como o pessoal pediu para mim, várias e muitas e muitas vezes o pessoal pede ajuda nesse sentido, a gente decidiu criar um curso onde que ensina passo a passo como você gravar. E já você adquirindo esse curso, automaticamente você vai receber no seu e-mail, né? Esses 50 bancos de memória. Pronto. É só você gravar em cima, né? E aí o curso, claro, é ensinar passo a passo como você fazer. Então aqui a gente criou 50 registros de memória, 50 bancos de memória, ó. P2, P3, esses botãozinhos aqui, né? Eles mudam os registros. Vou até ter os 50 aqui, tá? Comércio 1, a gente colocou a letra A do lado, do lado, né? Para conseguir, para eles ficarem em ordem, né? Depois o B, né? E assim por diante. Mas é sempre o que vale são os números, né? Do 1 ao 50. Então você tem 50 registros de memória. Cada banco desse aqui, você entrando aqui pelo botão Enter, né? Apertando aqui, seleciona. Você pode gravar oito timbres aqui. Oito timbres, tá? Vou gravar um acordeão, um trompete, um violino, um string. Enfim, posso gravar oito timbres aqui, tá? Então, quando eu enchi eles aqui, eu quero gravar mais oito. Aí eu vou para o banco 2, tá? Eu venho por esse botãozinho aqui. Banco 2. Aperto o Enter. E esse banco está vazio. Então eu posso gravar mais oito registros aqui, tá? Então é assim que funciona. Eu vou estar mandando um vídeo para você, ensinando como você salvar. Porque depois que você fez, você gravou esses oito registros aqui, você precisa salvar isso. Se você não salvar, quando você tentar mudar de banco, vir aqui e tentar voltar para o banco 1, ele vai vir uma mensagem dizendo, pedindo se você quer salvar. Agora não veio porque eu não salvei, eu não botei nenhum timbre aqui. Mas no momento que eu colocar, ele vai vir uma mensagem pedindo para salvar. Então isso a gente vai estar mostrando nesse vídeo, nesse próximo vídeo, quem adquirir essa pasta, né? Vai estar mandando esse vídeo para vocês, ensinando passo a passo como salvar eles. Então fica fácil. No banco 1 você pode botar, além do ritmo, do timbre, você pode colocar um ritmo junto também, tá? Se você quiser, se você não quiser, você pode deixar assim como só um timbre, né? E se quiser gravar o ritmo, né? Fica a teu critério, a tua escolha, né? E para receber esse curso, né? É muito fácil, para você estar comprando esse curso, né? É só entrar em contato pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo e a gente vai estar entregando aí para você. Ok, gente? Tchau, gente!